Olá, Léo Saldanha, Escola de Negócio da Fotografia. Como começar o marketing na fotografia? Para quem está começando na fotografia, para quem já tem um tempo de mercado, para quem tem bastante tempo e precisa se reposicionar. O reposicionamento, aliás, vale até para quem já tem um ano de mercado, que é considerado um entrante, um iniciante. Eu considero que quem tem um ano ainda está começando nesse mercado. Para pesquisas que são feitas frequentemente, olhando de forma informal no mercado, a gente nota que quem entra hoje como fotógrafo, principalmente, dura menos de um ano aí no mercado hoje, do jeito que está. Então, um ano é considerado iniciante. O fazer o marketing e o reposicionamento são super importantes, mas é importante entender primeiro por que é fundamental fazer o marketing. O que é marketing? Marketing é sobre atrair e manter clientes. Então, eu divulgo, faço ações para que esses clientes venham, consigo ter negócios com ele, fazer negócio, uma sessão fotográfica, vender um produto impresso, alguma coisa assim, e que ele volte. Então, não precisa ficar buscando novos clientes o tempo todo. Então, que ele possa retornar. Que ele goste do trabalho e retorne. É recorrência. Então, o marketing é simples assim e, ao mesmo tempo, desafiador. Por quê? O atrair e manter clientes hoje envolve a parte digital também, que tem uma série de ferramentas. Instagram, YouTube, e-mail, site, outras inúmeras ferramentas. O TikTok avançou para caramba. E outras coisas. Aplicativos de mensagem, parcerias com negócios físicos, matérias, notícia, é marketing. Uma série de coisas. Vídeo, é marketing. Muita coisa para ser feito. Então, esse é o desafio. E aí fica a pergunta. Como começar? Como começar se eu tenho bastante tempo de mercado? Como começar o marketing se eu estou começando agora? Começando. Simples assim. Comece fazendo. Faça o marketing e se ajuste. Mas faça alguns exercícios antes. Simples. Sem precisar de você fazer um curso para isso, assistir uma palestra sobre isso. De forma prática. O que dá para fazer? Eu fiz um conteúdo para você. Está aqui na descrição desse vídeo, nas notas do episódio. A regra fundamental do marketing, assim como a regra fundamental da fotografia, é fazer. Eu só vou ter um produto se eu imprimir. Eu só vou melhorar meu marketing se eu praticar. É a mesma coisa com marketing. Tem que começar. E não é só começar. É começar, continuar e manter. É sobre consistência. Então, sem praticar, você não vai conseguir crescer, se ajustar. Eu fiz um conteúdo aqui sobre depois do carnaval. Quem deixou para começar a fazer as coisas agora, depois do carnaval, perdeu o tempo. Porque não por conta dos concorrentes, mas por conta de você mesmo. Não praticou, não aprendeu, não entendeu. Faça, comece. E aí você vai evoluindo. Por isso que quem tem mais tempo e que está indo bem, ele testou, errou, ajustou para ele. Fazer. Fazer o marketing. Agora, outra questão importante. Se você for fazer o marketing e vai começar e quer manter e continuar, faça pensando em você. E a pergunta que eu posso te dar, assim, para você refletir sobre isso na hora de fazer seu marketing, é por que esse marketing teria a cara do seu concorrente? Por que ele teria a cara do que uma referência, eu, outra pessoa do mercado, estou falando para você fazer? Olha, faça o marketing que fala que você é o melhor. Faça o marketing que é baseado em parcerias. Faça o marketing... Não. Olha para você e se pergunte primeiro, antes de qualquer coisa, por que eu faço isso que, além de ganhar dinheiro em fotografia, além do motivo de ser prazeroso fazer fotografia, lúdico, qualquer coisa assim, de gerar memórias, eternizar momentos, uma coisa específica de você. O porquê. O seu porquê nessa história. Eu não sei, Léo. Pergunte para alguém. Peça para uma pessoa que você confia, que gosta e confia em você, o que você tem de diferente, de valioso, que ela possa entender e enxergar. Busque isso. Eu não sei, não quero saber. Então, nós temos um problema. Você vai fazer mais do mesmo. Eu também. Vai seguir na linha do que os outros estão fazendo. O que te move de forma específica na fotografia, nas vidas que possam ser aplicadas nesse mate? Definido isso, aí a gente vai para o segundo passo, que é para quem é. Ora, eu entendi por que isso é importante para mim, por que isso me move. Para quem vai ser? Quem eu vou servir? Quem eu vou servir? A fotografia de família, ela é gigantesca, por exemplo. Eu vou servir todas as famílias do Brasil? Não dá. Não dá. Você tem que fazer escolhas. Tem que definir para quem é. São famílias do bairro tal, dos bairros tais aqui da cidade. São famílias só do meu condomínio. São famílias com tal perfil, que acreditam naquilo que eu também acredito, que tem um perfil parecido. Que fazem compras e que buscam conteúdos e que estão na internet de tal maneira. e que tem uma visão de mundo dessa forma. Isso é sobre buscar, pesquisar, conversar, se interessar por possíveis clientes e clientes que você já teve. E fazer esse estudo. Porque muito provavelmente essas pessoas têm perfis parecidos, similares. Então, definido, quanto mais específico for para quem é, não dá para atender todo mundo. E não dá para ser genérico. Fotografia de família é genérico. Vou vender foto impressa, é genérico. Vou ser fotógrafo de casamento, é genérico. Vou ser fotógrafo de newborn. É genérico. Você fica igual a todo mundo. Seja específico. O máximo que você puder. Dentro disso que você vai fazer. Feito isso, defini o que eu sou. Entendi para quem é. E sendo específico. Entendendo os meus concorrentes. Olhando para os meus concorrentes. O mercado e para mim. Será que existe uma posição única de mercado? Uma posição que eu possa encaixar que não está sendo atendida? E aí, vários exemplos de pessoas que viram isso. E negócios. O Uber foi uma encaixada de um posicionamento de mercado que não estava sendo atendido. E se eu pedir um carro para me buscar e me levar a tal lugar pelo celular? Eles entenderam uma demanda de mercado. Fui olhando para a concorrência, para os clientes. E fizeram o movimento. E isso na fotografia também. Eu já vi o GoPro. Percebeu que não tinha uma câmera que era mais resistente. Existiam as outras câmeras. Smartphone. Sei lá. Quando eles começaram, nem tinha smartphone direito. Mas tinha celular. Mas que não era resistente. As outras câmeras também não eram para isso. Tinha que ter um case. Não sei o que. E se eu fizer uma câmera para esse público? Para quem é? Público de pessoas que curtem esportes extremos. Uma câmera super resistente. E assim vai. A Polaroid. E se eu puder ter a foto na hora? E se for uma experiência em que alguns segundos eu tenho essa foto? E essa foto é única. E ela se torna uma forma de comunicação. Pensar na diferenciação. Pensar em você no mercado. E aí, definido a posição de mercado única. Definido para quem é. Por que você faz isso. Isso vai interferir em todo o marketing. Esse marketing envolve produto. O que você vai entregar? A divulgação. Como que eu vou mostrar? E onde estão essas pessoas para mostrar para elas? Onde elas se relacionam? Que tipo de conteúdo? Com que consistência? A presença. Vai ser também com parcerias físicas? Só online? Mas qual vai ser minha presença? Minha consistência? E por último. Que não é menos importante. Mas que muita gente coloca por primeiro. Preço. Quanto vai custar? Se eu não sei o que fazer. Está tudo aqui. Não quer fazer nada disso que eu falei. Não faça. E a tendência é que você comece pelo preço. E aí, você vai cobrar pouco. Muito pouco. Cada vez menos. E você vai olhar só para o mercado. E vai ter que buscar isso tudo no preço. Esse é o composto do marketing. Envolve preço, produto, presença e a divulgação. Então, o marketing efetivo é sobre você olhar para você e se posicionar de uma forma abrangente. Mas, sobretudo, como começar o marketing é sobre começar. Não tem livro que ensina você a andar de bicicleta. Não tem livro que ensina você a fotografar. Você pode dizer, não tem livro que ensina a fotografar. Não, mas você vai aprender fotografando. Você pode olhar no YouTube vários vídeos, fazer curso presencial na escola. E na escola vai ter um momento que você vai ter que pegar a câmera e testar. Vai ter que botar a mão na massa. Então, é uma coisa prática. Então, tem que fazer. Começar, aprender. Você pode ir para a parte teórica, mas você tem que praticar. É a mesma coisa com o marketing. E vai ser difícil você só praticar fotografia sem praticar o marketing. São coisas que andam juntas. Então, começar por onde começar é começando mesmo. E aprendendo, quebrando a cara, estudando e tudo mais. Se você precisar de ajuda, não sei por onde começar, preciso de algo mais estruturado, o plano de marketing que eu criei, que está nesse conteúdo aqui do link. Você pode abordar, acessar ali, ver e saber os detalhes. De repente, pode te ajudar. Ok? Então, é isso. Comece e faça, que isso vai fazer a diferença aí para o seu negócio de fotografia. Ok? Obrigado e até a próxima. Obrigado e até a próxima.